salve maroto estamos aqui para mais um vídeo nessa pistinha querida mano e sem aglomeração rapaziada o vídeo de hoje é evoluindo mano e agora é o fake flip acabei já torcendo meu pé duas vezes nessa lanobra mano e hoje vamos ver se ela vai sair eu acho que vai eu tô confiante também tô confiante que vai sair esse fake flip aí e acompanha o vídeo aí na evolução mais uma trick nova né pra base se ele acertar vai pra base se caso não acertar daí vai entrar numa saga do fake flip já comenta que a próxima manobra também pra gente tá aprendendo nesse quadro de evoluindo no skate mano graças a você está botando muitas manobras nova na base então comenta aqui embaixo participei da nossa evolução então bora pro vídeo aquela aquecidinha né dá uma aquecidinha aqui e aí vai ficar aí sentadinho vendo eu andar claro né mano hoje é tu que tem que só vou mandar o fake flip acertar um agora de primeira na pirâmide na pirâmide tem que ser na pirâmide pode ser na pirâmide no solo acertando de primeira tenta então sem corte mas eu nem aqueci mano nem aquei vai vai sem corte aí ó pegou peguei então vai lá então depois de ter torcido duas vezes o pé nessa trica eu tô com um pouco de trauma mas eu vou tentar essa essa é a nova maneira de eu pegar o skate ó aérea manobrinha de fake é chato melhor tomo melhor tomo do que torcer o pé mano tá lá new trick new trick só assim né eu não quero repetição mas não quero mais um é mais uma hora e a felicidade não é mais uma né só perfeiçoar o fake flip logo mais quem sabe já vai estar na base a próxima vez que eu quero mandar vai ser essa ó ó ó quase acertou de prima não fiquei flip então rapaziada deixa nos comentários vocês estão gostando desse quadro mano evoluindo no skate também evoluindo demais mano graças a vocês agora eu quero mandar um fake flip ali naquela 45 ali vamos ver o que vai sair rapaziada esse foi o vídeo de hoje se você gostou desse vídeo mano não se esqueça arrebenta o dedo no like se inscreve compartilha com seus amigos mano que vai ajudar muito o canal e também o nosso site tá aí no primeiro link da descrição clica lá vai lá que as camisa tá da hora mano e um preço muito acessível para vocês então é isso marutejo até o próximo vídeo marutejo E aí E aí